Acontece amanhã o primeiro diálogo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos na Universidade Federal de Uberlândia. Quem tem mais informações é a repórter Letícia Brito. É isso mesmo, Flávio. O tema do evento é, na verdade, uma pergunta sobre a questão hídrica. Avanços ou recursos com a atual legislação? Quem fala mais sobre o evento para a gente é o professor Cláudio de Mauro, do Instituto de Geografia. Professor, que tipos de debates o pessoal pode esperar nesse evento? Olha, a legislação brasileira de recursos hídricos tem 20 anos, portanto ela é jovem. E com isso, através dela, vai se montando o sistema de recursos hídricos no Brasil, com os comitês de bacias hidrográficas, com os diversos setores que têm organizações que atuam na questão do recurso hídrico. Mas acontece que nós entendemos que o processo tem que ser mais rápido. Ele tem que se instalar de uma maneira mais consistente. Nós realizamos aqui em Uberlândia, no mês de julho, um workshop internacional, que desdobrou para este acontecimento de agora. Que pergunta, nós vamos avançar ou vamos recuar com essa legislação? É possível avançar mais? Então, nós trouxemos, e vai haver uma programação intensa, com a vinda do coordenador do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com representantes da Agência Nacional de Águas, com representantes do IGAM, que cuida das águas no estado de Minas Gerais, com o Ministério Público do estado de Minas Gerais participando, com comitês de bacias hidrográficas, para nós verificarmos se essa legislação é suficiente para permitir avanços, ou se alguma coisa nova tem que ser acrescida. Então, é uma luta digna, forte, que tem que ser travada pela sociedade, para nós garantirmos que haja água disponível para esta civilização, para a nossa forma de viver, e para outras formas de viver que virão no futuro. E, professor, essa discussão tão importante acontece no dia 7 de dezembro, é isso? É aqui no Campo Santa Mônica? Exatamente. Na quinta-feira, é uma atividade intensa, é o dia inteiro, e nós pretendemos, ao final, fazer um levantamento de todas as propostas que tenham surgido, para que nós possamos encaminhar para o Fórum Mundial da Água, que vai acontecer o ano que vem em Brasília, e também para o Congresso Nacional, porque nós queremos que as propostas que saem daqui tenham efetivamente consistência, qualidade, e que possam influenciar na construção de um modelo que seja adequado para o desenvolvimento da vida no nosso planeta, através da preservação da água. Muito obrigada pelas informações, professor. Olha, Flávio, para quem ainda não se inscreveu, é possível se inscrever no próprio dia do evento, que ele começa às 8 e vai até às 17h30, no Auditório 5OH do Campo Santa Mônica. Voltamos ao estúdio.